Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. Já que a negociação com o Carlos Depena, do Dinamo de Kiev, melou, jogador, acabou acertando com o Internacional de Porto Alegre, o Vasco foi no mercado atrás de um outro Carlos, também estrangeiro e também meio atacante. Só que esse é o Carlos Palacios, exatamente do Internacional, que acertou com o Depena, jogador de 21 anos de idade, que tá muito próximo de ser anunciado oficialmente como o novo reforço do Vasco pra temporada 2022. E você sabe, se tem cara nova chegando em São Januário, tem análise aqui do canal. Então, já chega deixando o like, muita gente me pediu essa análise lá no grupo lá dos membros do Telegram, Twitter, enfim, um monte de gente me bombardeando de mensagem, então deixa o like pra dar aquela moral, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aproveita e se registra lá também na 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira aqui do canal do Garoni. Se você fizer o registro aqui no link, que tá na descrição desse vídeo, e utilizar o cupom GARONI, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro pra apostar. Ou seja, botou 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 e por aí vai. Aproveita que já já tem bola rolando pela Série B, dá pra fazer um dinheirinho nos jogos do Vasco, pelo menos. Então se registra aqui no link na descrição do vídeo, beleza? Mas sem enrolar, bora falar de Carlos Palacios, o possível novo reforço do Vasco pra temporada 2022. Como disse aqui, Palacios é um meio atacante de 21 anos de idade, chileno, que despontou muito bem atuando pela União Espanhola. Ele estreou como profissional com apenas 17 anos, em 2018. Teve mais algumas chances em 2019, quando ele acabou se consolidando realmente na equipe principal. Marcou dois gols, deu duas assistências em apenas seis jogos no Campeonato Chileno. E em 2020, sim, se consolidou não só no time principal, mas como titular do time principal e um dos destaques do futebol chileno. Inclusive sendo convocado pra seleção chilena, pras eliminatórias e pra Copa América. Palacios terminou o Campeonato Chileno daquele ano como o segundo maior driblador do Campeonato, o primeiro em finalizações, o quinto em grandes chances criadas, além de ter marcado oito gols e dado seis assistências. Aliás, foi o nono também em passes decisivos no Campeonato. Ou seja, um jogador que participou ativamente, ofensivamente, das ações da equipe, inclusive sendo contundente, tanto com gols, tanto com assistência. Isso com 20 anos de idade, o que fez com que ele fosse contratado pelo Internacional no ano passado por 16 milhões de reais. Ou seja, um investimento que o Inter fez já visando o futuro. Um investimento num jogador jovem que despontava muito bem no futebol sul-americano, mas que acabou não tendo uma grande temporada pelo Colorado. Apesar de ter terminado a temporada como titular. Criou-se uma expectativa muito grande na chegada do Palácio ao Rio Grande do Sul e essa expectativa acabou não sendo correspondida. Por muitos fatores, a gente fala muito aqui no canal da questão do jogador jovem e não é diferente, aliás, é inclusive pior no jogador que vem de fora. Um jogador de 20 anos que está morando fora do país pela primeira vez, uma outra cultura, um outro lugar, outros jogadores, um outro ambiente. Então tudo isso pesa muitas vezes para um jogador que já tem dificuldade muitas vezes de fazer essa transição base profissional e que acaba tendo essa mudança muito cedo. Inclusive acontece muito com um brasileiro que vai para a Europa também. E parece que o Carlos Palácio sentiu muito isso no Internacional, não conseguiu se ambientar muito bem. Inclusive os próprios gaúchos falam muito disso. A imprensa gaúcha, não só a torcida, fala dessa dificuldade que ele tem, apesar de ter mostrado qualidade. Mesmo não sendo um titular do Inter durante toda a temporada, no Brasileiro, por exemplo, fez 20 jogos, muitos saindo do banco de reservas, ele teve alguns números interessantes. Números que até se repetem com o que ele fez no Chile. Ele teve a décima maior média de chances criadas por 90 minutos em campo no Campeonato Brasileiro do ano passado. E teve a décima primeira em passes decisivos. Ou seja, se a gente fizer um recorte pelo tempo em campo, pela minutagem em campo e pelo que ele produziu, ele teve um desempenho muito acima do que se esperava. Ficando em top 10 nas grandes chances criadas e top 12, top 15, enfim. Ficando ali muito próximo também do top 10 em oportunidades geradas de gol. Exatamente o que é a maior característica do Palácios. O Palácios, desde que iniciou a carreira já na União Espanhola, foi utilizado em praticamente todas as funções mais ofensivas. Se a gente for imaginar um 4-2-3-1, ele já foi meia central. E pra mim é o que ele tem mais característica. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Já jogou pelo lado direito, já jogou pelo lado esquerdo, já jogou inclusive como centroavante no ano passado, no jogo do Inter contra o Flamengo, já no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Ele foi o substituto do Yuri Alberto, jogando como centroavante, inclusive deu assistência pro gol do Internacional. Então é um jogador que tá acostumado a fazer todas as funções do meio pra frente. Mas eu acho que por característica, é muito mais um meia central. Quais são as características do Palácios? O Palácios é um jogador que tem força física, tem 1,80m, é forte fisicamente. Então ele tem muito aquele biotipo de um centroavante. Na verdade, de um segundo atacante. O jogador não é tão alto pra ser um centroavante, mas é forte fisicamente e tem velocidade, uma boa dinâmica pra ser esse jogador que faz o lado de campo, mas não necessariamente fazendo a ponta. A gente sempre fala muito disso aqui, né? Não é aquele pontinho de velocidade de ir na linha de fundo e fazer recomposição. É muito mais esse jogador com característica de meia, de jogar atrás do centroavante pra dar o último passe, que pra mim é a maior qualidade do Palácios. Essa capacidade no último passe. Não à toa, tanto no Chile quanto aqui no Brasil, a média de chances criadas dele foi muito alta. Muito alta, mesmo você comparando com outros jogadores que já estão muito mais rodados do que ele. Se a gente pegar essa lista do campeonato brasileiro do ano passado, ele tá perto ali do Arrascaeta. Ele tá perto de vários jogadores renomados. Nath Fernandes, Atlético Mineiro, enfim. Vários jogadores que já estão há muito tempo mostrando esse potencial e ele, mesmo com a minutagem muito baixa, muitas vezes entrando no fim dos jogos, conseguiu ter um volume interessante de chances criadas. E uma coisa que me chamou a atenção também é a capacidade dele dar esse passe de primeira. É um jogador que acelera o jogo muitas vezes, além de carregar. Eu falei, não é um pontinho de velocidade, mas pra um meia ele tem uma boa velocidade, se estiver bem fisicamente. Mas ele acelera o jogo também com esse passe de primeira. É um jogador muito inteligente, tem uma leitura de jogo muito boa, uma visão de jogo muito boa, e isso facilita esse tipo de jogo dele por dentro. Tem uma coisa chamada no futebol, a gente chama de zona 14, que seria uma zona mais central à entrada da área, por dentro. E normalmente é o meia central ou centroavante que joga por ali, mas principalmente o meia central nesse 4-2-3-1. E é dali, isso já foi um estudo feito já há alguns anos, que 70% dos passes decisivos saem. Então até vi um debate recentemente lá no Twitter, muita gente debatendo sobre isso, inclusive torcedores do Internacional falando, não, por dentro ele funciona, pelo lado nem tanto. Eu acho que parte muito dessa ideia da zona do campo. Colocando ele numa zona onde esse passe, que é a maior virtude dele, ele consegue trabalhar numa zona mais perigosa, ou seja, esse passe dele vai ser mais decisivo do que saindo do lado. Do lado, às vezes a bola que ele vai dar vai para o lateral e no fundo. Jogando mais centralizado, essa bola vai direto para o centroavante fazer o gol. Então colocando ele numa zona mais perigosa, mais decisiva, acho que esse passe acaba tendo um peso muito maior, essa capacidade de passe que ele tem. Então eu não acho que ele seja uma má opção para o lado não, mas se o Vasco quiser, se o Zé Ricardo quiser tirar o melhor dele, ele extrair o melhor que ele tem, acredito que jogando por dentro seja a melhor opção. Só que aí o Vasco tem o Nenê para a posição, um veterano. Aí eu não sei se o Vasco vai fazer um investimento para ter um deles no banco, seja o Nenê ou seja o Palácio. Acredito que a ideia do Zé Ricardo é ter os dois jogando juntos, mas aí a gente pode ter inclusive uma troca de posição. O Zé Ricardo, por exemplo, utiliza muitas vezes um meia, jogando pelo lado, caso do Bruno Nazário. E muitas vezes a movimentação desse jogador não é para a ponta, não é para a linha de fundo, muito pelo contrário. Ele sai do lado para dentro. A gente pode ver então em alguns momentos o Palácio fazendo isso. Pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, aí vamos ver como é que vai ser o treinamento em campo. Mas ele pode utilizar exatamente esses dois jogadores saindo do lado, vindo por dentro, encontrando inclusive o Nenê. Ou seja, os dois jogando mais próximos numa zona central em alguns momentos. A grande questão que um dos motivos do Palácio de não ter rendido no Internacional o que se esperava, principalmente em 2022, foram as questões físicas. Ele teve Covid durante a pré-temporada, perdeu um pouquinho de espaço, começou atrás dos outros jogadores, falei, ele terminou a temporada passada como titular, acabou que chegou, se reapresentou depois da Covid, acima do peso, ou seja, em condições que não eram ideais para jogar, e aí acabou sendo escanteado, disputou apenas uma partida até agora na temporada. Então o Vasco tem que ver também as condições que o jogador chega para ver se ele vai poder ser utilizado dessa maneira. Porque o Vasco já tem o Raniel que contribui pouco defensivamente, tem o Nenê que contribui pouco defensivamente, e o próprio Palácio não é um jogador de fazer a recomposição pelo lado até o fundo. Se fizer isso, provavelmente vai cansar, principalmente se não tiver 100% fisicamente, apesar de ainda muito jovem. Então vamos ver como é que o Zé Ricardo vai trabalhar, caso realmente o Palácio seja o novo reforço do Vasco na temporada 2022. Bom galera, é isso, espero que tenham gostado da análise de hoje, saudações e até a próxima! Música 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 Música